Eu sempre fui de família muito rígida, o pai policial militar e a mãe dona de casa. E minha mãe era de igreja daquelas de todo dia e me obrigava a ir com ela. Só que eu não gostava, eu não gostava de ir e ela me obrigava a ir todo dia com ela a usar aquelas roupas grandes, tampadas. E o pai me dava assim, todo final de semana ele me dava um dinheirinho, 10 reais, uma coisinha aqui, outra ali. E eu fui juntando dinheiro. Aí eu fui e comprei um shortinho curtinho que eu amava, de uma loja que tinha na rua da minha casa. Quando eu cheguei em casa com esse short, a mãe me pegou e me desceu por reto e me bateu. Mas me bateu foi muito, não foi pouco não, viu? Ela me bateu forte. E aí eu peguei e disse a ela, é. E por que que é que tu vai pra igreja então, se é pra me bater desse jeito? E eu ter falado isso piorou tudo, porque ela me bateu mais. Ela me bateu tanto que ela quebrou meu nariz, meu nariz ficou torto, me levou no hospital. E como a cidadezinha era no interior, bem interior, meu pai policial, a cidade inteira me conhecia, todo mundo me conhecia. E tinha medo do meu pai. E aí a mãe chegou em casa muito brava e foi contar pro pai o que eu tinha feito, comprado o short, porque eu queria me mostrar pros meninos, que eu tava querendo virar uma vagabunda, que eu não prestava. Me disse muita coisa. E aí o pai com raiva disse, ela quer ser vagabunda, ela quer usar short em curtinho, então ela vai morar na rua. Eu disse, não pai, eu não quero ser vagabunda não, eu quero apenas usar o short. Ele disse, é que quem manda em você sou eu, eu e tua mãe, entendeu? Se tu não quer obedecer ela, então tu caia fora, caia fora. Eu disse, não pai, não é isso, não é isso. E ele foi, ligou pra todo mundo, pra minha tia, pra minha avó, pros meus primos, pra todo mundo e disse, ela vai dormir na rua e se eu ficar, se eu descobrir que vocês acomodaram ela em casa, receberam, buscaram ela na rua pra colocar na casa de vocês, eu vou descer multa na casa de vocês também. Só que, claro que isso não pode, não existe, né minha gente? Mas a família inteira tem muito medo de meu pai, porque meu pai tem muito poder na cidade. Era a melhor amiga do prefeito e todo mundo, ele respeitava, né, tinha medo e tinha respeito. E ele me botou pra fora e eu tive que dormir na praça, na praça em frente da minha casa. Eu fiquei lá com um monte de sacola, que minha mãe juntou um monte de roupa, me enfiou na sacola e me mandou pra rua. E eu fui, eu não tinha pra onde ir, eu tentei ligar pra uma amiga, só porque eu não tinha nem telefone, porque o pai tomou meu telefone e de telefone ia cobrar, ninguém recebia. E eu fui, andei, sabe, não sabia o que fazer, falei, ah, tu quer saber, eu vou fazer a vítima, já que ele me pôr pra fora, então eu vou dormir na rua mesmo. E eu fui dormir na praça, peguei as roupas que a mãe tinha colocado na sacola pra me mandar embora e cobrir assim, ó, o banquinho e deitei lá. A sorte é que a cidade não era perigosa, porque a cidade era muito pequena e com a polícia, com todo mundo, quase não tinha salto, não tinha nada disso, sabe? Mas aí eu dormi lá, foi a noite mais triste, foi muito ruim, eu acordei a madrugada inteira, eu acordei assustada, eu fiquei mal, de verdade. Quando deu assim umas 6 horas da manhã, mais ou menos, quando eu consegui dormir de verdade, aí lá veio aquele tanto de gente, aquele tanto de pessoa falando de mim, que eu tava na rua. E aí um amigo do meu pai, que trabalha na polícia, que me viu, bateu no portão do meu pai e disse, olha, tua filha tá lá, mas não deixa ela lá não, não faça isso com ela, isso não é jeito de castigar filho não, colocar pra fora de casa. Ela é uma moça, é perigoso, um monte de gente passando lá e ela na rua, todo mundo sabe que é tua filha, tu não tem vergonha não. E meu pai ficou com um pouco de vergonha, disse que era pra me dar uma lição, foi lá e me buscou de volta, me trouxe pra dentro de casa, conversou comigo, e disse que eu tinha que obedecer a ele. E eu disse, olha meu pai, eu já dormi na rua uma vez, eu sofri, eu chorei, passei frio, e passei fome também, porque tu me mandou embora de casa sem ter me dado janta, nada disso. Então eu só tinha comido antes, no almoço, e agora também, o que tu fizer pra mim, o que tu mandar eu fazer, não é mais susto não. O que tu fez não melhorou minha vida não, o que tu fez piorou, piorou muito mais. E meu pai queria me descer por ele. E pai e mãe que assistam esse vídeo, se tu quiser, coloca tua mãe pra ver esse vídeo, olha só, é um aviso de verdade. Sabe, um castigo do filho não é colocando ele pra fora de casa, não é espancando ele, que tu vai resolver a vida dele não, porque eu trago essa dor pra dentro de mim. Eu não tenho apego com os meus pais, não tenho carisma por eles, eu não tenho nada disso, porque eles mesmos não estiveram comigo desde que eu era criança. Queria que eu andasse do jeitinho deles, e hoje eu tenho trauma de igreja, eu tenho trauma daquelas roupas compridas que minha mãe obrigava a usar, eu não gosto, entendeu? Eu não gosto. Por quê? Porque minha própria mãe fazia maldade comigo usando essas coisas. Então vai aí um aviso, gente. Não é assim que resolve a vida da gente. Muitas vezes a gente tem trauma que a gente carrega com a gente, por causa dessas atitudes da mãe do pai, que influenciam muito no desenvolvimento. Então a gente tem que tomar cuidado. Por ironia do destino, ela foi atropelada por um ciclista que estava bêbado. Ela teve um acidente grave machucando a sua tíbia. Pra quem não sabe, é o osso da canela. Ela foi diretamente pro UPA, pra poder ficar internada. E lá ela aguardou durante oito dias pra conseguir ser realmente atendida e fazer o procedimento que ela precisava. Depois dos oito dias, ela foi direcionada pra outro hospital, onde seria feito o procedimento cirúrgico. E ali ela ficou aguardando mais cinco dias pro dia da cirurgia. Durante todo esse período, ela foi acompanhada com o pai e tudo isso. Mas, depois que ela fez a cirurgia e teve que ficar internada, ela perdeu completamente o direito de ficar com acompanhante. Por que? Devido ao Covid-19, não podia ter acompanhantes. Visto que ela estava completamente imobilizada, não podia mexer a perna, estava completamente dependente dos funcionários profissionais da saúde, Ela começou a fazer vários stories com muito medo, chorando, com muita dor e sentindo todo o descaso que os profissionais estavam com ela. A falta de negligência, de empatia, de profissionalismo dos profissionais com ela. Sem contar que muitas das solicitações que ela fazia pra levantar, pra comer, pra ir ao banheiro tinha demora pra ser atendido. E isso fazia com que ela se sentisse mal. Muitas das vezes, ela foi julgada e criticada pelos profissionais da saúde que diziam que ela precisava de fazer tratamentos psicológicos e psiquiátricos por chorar e diziam que ela estava com distúrbios mentais simplesmente por estar vivendo todo aquele descaso e não conseguir ter ajuda, muito menos uma acompanhante que estivesse ali ao lado dela. Com tudo isso que veio se passando, ela teve alta. E quando ela teve alta, ela foi pra casa. Logo depois, ela foi tirar os pontos. Só que, mesmo depois da cirurgia e mesmo depois de ter tirado os pontos ela continuou muito inchada e a perna dela só ia inchando e aumentando a dor e ela reclamava o tempo inteiro. Não conseguindo andar, não conseguindo sentir as pernas e sentindo muita dor onde foi feita a cirurgia. Depois de uns 15 dias que ela tinha passado por todo esse procedimento era uma e meia da manhã, ela acordou sufocada, sentindo muita dor, falta de ar, alguma coisa no peito dela estava doendo e o pai dela, às pressas, a levou novamente no UPA. Quando ele chegou lá, ainda sem a ajuda de um médico, o pai dela, que velho, pegou ela no colo com muito custo, colocou ela numa maca pra conseguir ser atendida, ela foi levada e foi medicada. Eles deram remédio pra ela e colocaram ela num quarto 3 e pouco da manhã. Nisso, 3 e pouco da manhã, o pai dela foi obrigado a se retirar do UPA porque, como foi visto, era previsto, não pode ter acompanhante. Mesmo ela passando por tudo aquilo, sendo de madrugada e não tendo quase ninguém no hospital, não permitiram que o pai dela ficasse com ela e pediram pra que ele se retirasse do hospital. E o pai dela foi embora pra casa. Quando deu mais ou menos 1h40 da tarde, olha só, ela foi pra lá 1h30 da manhã. Quando deu 1h40 da tarde, a assistência social do hospital ligou pro pai dela pedindo pra que o pai fosse até o hospital conversar com ele. Quando chegou lá, sem muito rodeio, já foi dito que, infelizmente, ela veio a óbito. E o que foi que levou essa menina a óbito? O que fez ela morrer? O que que aconteceu? Ela simplesmente teve embolia pulmonar. Pra quem não sabe, embolia pulmonar é como se fosse uma falha nos batimentos, é uma coisa que dá na veia do coração e isso pode ser causado por vários fatores e um dos principais, vendo o histórico dela, foi cirurgia mal feita, um procedimento mal feito. Agora me responde, com todo esse período que ela ficou internada, da 1h da manhã até 1h da tarde, nenhum médico conseguiu diagnosticar isso nela? Ninguém conseguiu fazer um raio-x, ver o que era, cuidar dela, dar um medicamento e cuidar pra que ela fosse 12 horas dentro de um hospital e ninguém fazer nada pra que ela viesse a tentar não morrer, pra que ela sobrevivesse, até porque o caso dela não era tão perigoso assim. Mas não, ninguém fez nada, ninguém disse nada, nenhum médico se pronunciou, muito menos se responsabilizou por tudo isso. Ali ficou uma família com dor, com buraco e com uma ente familiar que nunca mais vai voltar a ser da família novamente. Então o motivo de eu fazer esse vídeo é mais justiça. Justiça por um país mais justo, por pessoas que querem e precisam de saúde, de atenção, como merecido, como qualquer outro ser humano merece. Então fica a eterna saudade dentro do coração da família que perdeu essa ente querida e fica uma palavra de apoio. Independente se a pessoa tá no hospital, se pode ou não pode, se tem covid, se não tem covid, se é pra ter acompanhante, se não é pra ter acompanhante, não desista daquela pessoa que tá ali no hospital. Não deixe o seu familiar, seja seu filho, seu tio, seu sobrinho, seu afilhado, qualquer pessoa, não deixe ele sozinho no hospital. Mesmo se você não pode ficar, mesmo se não tem direito ao acompanhante, busque os seus direitos, não deixe os profissionais da saúde, principalmente saúde pública, cuidar de um caso onde todo mundo está se desfazendo, está com descaso. Fica ali os stories dela reclamando o tempo inteiro, junto com o óbito que ela veio a sofrer, e infelizmente uma vida que nunca mais a gente vai conseguir restaurar. Então a gente pede justiça, justiça por um país melhor, melhor, justiça por um país onde a saúde seja realmente uma saúde, e não uma saúde que seja culpada pela doença da morte de alguém. Porque eu tenho certeza que se ela teve problema, foi problema na cirurgia, foi problema de profissional da saúde, foi problema dentro do hospital. Então não se calem e busquem os seus direitos. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, me siga nas minhas redes sociais. E se você também já passou por um caso de falta de negligência de um hospital, ou se você perdeu um ente querido por conta de um profissional que não soube fazer uma cirurgia, que não soube cuidar, que fez um procedimento cirúrgico errado, e você acabou perdendo uma pessoa da sua família e você sempre quis justiça, manda sua história para eu contar aqui no canal. Para você me mandar sua história, basta você clicar no link aqui na descrição, você pode me mandar pelo site, canal Dia de Paula, ou pelo Instagram, paulabalt, lá no meu direct. Os vídeos aqui saem de segunda a sexta, meio dia. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Os meus pais se separaram, mas era muito novinha. Minha mãe e meu pai, eles não davam certo. Nunca fui de ter tanto contato assim com meu pai, mas... Eu sempre soube quem ele era, de onde ele era, como funcionava a minha família. E é exatamente por isso que a minha mãe se mantinha mais afastada. Quando eu fiz cinco anos de idade, a minha mãe conheceu o meu novo padrasto. Que ele era legal comigo. Ele era divertido. E eu comecei a perceber isso quando ele me deu uma festa de cinco anos com todos os meus amigos. Isso era muito legal. Com o tempo, minha mãe foi criando confiança com esse meu padrasto. E ela saía e me deixava com ele. Várias vezes ela já fez isso. Só que com o tempo, as coisas começaram a mudar dentro da minha casa. Eu era só uma criança de cinco anos. Mas eu sentia que ele ficar querendo que eu tome o banho com a porta aberta. Me ver trocando de roupa. Escolhendo a minha roupa. Não era legal. Mas a minha mãe nunca me corrigiu. Ela nunca me ensinou que eu não deveria ficar perto de homens peladas. E nem mostrar a minha parte íntima. Eu não tive esse tipo de cuidado, de incentivo. Então, eu não sabia como me comportar. Mas até então, estava tudo bem. Um dia, minha mãe saiu para trabalhar. E eu fiquei com ele. Como de costume. Mas depois de uns 20 minutos que a minha mãe tinha saído. Ele me chamou para entrar. Me levou para o quarto. E aí, ele pediu para eu tirar minha roupa. Eu era uma criança. Sempre fui uma criança. Mas calada. Não de expressar o que eu sentia ou algo do tipo. Sempre fui muito na minha. E aí, ele pediu para eu deitar de bruxo. Tipo de costas para a cama. E eu fiz. Eu vi ele tirando a roupa. E na minha cabecinha inocente. A parte que ele estava tirando para fora. É a parte que saiu o xixi dele. E aí, ele subiu em cima de mim. Eu só lembro de um peso. Muito grande. E doía muito. E eu comecei a gritar. Eu pedi para parar. Mas ele não parou. A gente morava num galpão. No fundo da casa de uns vizinhos. E a gente não tinha muitos vizinhos. Provavelmente ninguém deve ter me ouvido. Por isso que ele não parou. E ele continuou até começar a sair sangue. A gente viu sangue na cama. E tinha muito sangue. Aí ele levantou e pediu para eu ir para o banho. Que eu fui custando. Não dá. E eu tomava banho. Não parava de sangrar. E sangrava muito. Doía muito. E ardia muito. Foi tão triste. Doloroso. Que eu tive que colocar o absorvente da minha mãe. Eu era uma criança de 5 anos. Que durante 5 anos da minha vida. Eu vi minha mãe colocando absorvente. Então eu sabia como colocava. Eu tive que colocar um absorvente na minha parte. Para parar de sangrar. Do tanto que estava doendo. Eu lembro que depois eu fui me sentar no sofá. E eu fui meia bamba. Porque eu não estava conseguindo. E eu sentei. Meio de lado. Porque eu não conseguia sentar. Por tanto que estava doendo. Sabe? E ali eu fiquei. Minha mãe chegou. Meu padrasto já foi. Fala para ela. Que estava desesperado. Porque eu tinha machucado. E eu dormia na parte de baixo de uma beliche. Na parte de cima ficavam os meus ursinhos. E a beliche tinha as pontinhas. Sabe? E ele foi falando para minha mãe. Que estava muito preocupada. Que precisava me levar urgente no hospital. Porque eu fui pegar o urso de pelúcia. Na parte de cima da beliche. E caí com a minha parte íntima. Bem na quina. E ele estava me ajudando. E que ele tinha pego um absorvente. E ele inventou uma versão. Que a minha cabeça era muito inocente. Para conseguir assimilar. Se o que ele estava falando era verdade ou mentira. E eu era tão inocente. Que comecei a ficar com dúvida. Do meu próprio sentimento. Será que eu vi coisas? Será que ele fez comigo? Será que eu caí da cama? Será que eu machuquei caindo? Eu não sei. Só sei que eu fui levada para o hospital. E eu tive que voltar lá algumas vezes. Porque eu tive que fazer exames. E no final das contas. Eles precisaram de dar ponto na minha parte íntima. Porque eu estava rasgada. E sabe o que é o mais bizarro? É que eles começaram a questionar a minha mãe. Minha mãe defendia o fato de que eu caí com unhas e dentes. E não me perguntava o que tinha acontecido. Se foi realmente aquilo. E eu não sei também se eu teria coragem de falar. Mas tinha um enfermeiro no hospital. Que não estava acreditando nessa história. Então ela ficava instigada. E ela chegava e tentava me contornar. Acho que ela não queria ser muito reta e direta. Eu era só uma criança. Ela não sabia como me ajudar. E aí foi quando ela me perguntou. Se eu tinha certeza que eu tinha caído. Se eu queria contar alguma coisa. E por mais que... Eu quisesse muito falar para ela a verdade. Eu quisesse muito contar o que aconteceu. Eu quisesse... Muito expressar a minha dor. Eu não sabia como. Não sabia por onde começar. O que usar. Que palavra usar. Como explicar. Como que eu vou falar o que aconteceu. Era muita coisa para a minha cabeça. Enfim. Tirei os pontos. Voltei para casa. Vocês acham que acabaram? Não. Ele continuou. Sempre que tinha oportunidade ele me pegava. Sempre que tinha oportunidade ele me pegava. Eu fui crescendo. O tempo foi passando. Ele sempre com os abusos. Ele sempre vindo para cima de mim. Ele sempre fazendo as coisas comigo. Aquilo foi ficando... Me deixando doente. Eu não sabia por que eu estava doente. É nítido. Hoje eu sei que é por conta da depressão. É por conta de tudo que eu passei. Mas na época eu não conseguia assimilar. Não conseguia entender. Eu fui crescendo. Eu fui entendendo que aquilo era errado. Eu fui entendendo que ele não podia tocar em mim. Eu entendi que era bullying. Eu não tinha forças para contar. E ele não parava. Eu já estava ficando moça. E ele não parava. E aquilo estava me deixando louca já. Eu não aguentava. Eu quis me relacionar. Entende? Para sair de casa. Mas eu não tinha forças. Mas sabe qual foi o mais bizarro? É que com 11 anos de idade eu menstruei. E com 12 anos de idade eu fui dormir na casa dos meus tios. Porque minha mãe descobriu que estava grávida de 7 meses. Ela sempre foi cheinha, gordinha. Então a gente não sabia que ela estava grávida. E o pior. Quando a gente descobriu ela já estava quase perto de nascer. Porque o neném queria nascer prematuro. E eu estava na casa do meu tio. E o meu tio estava dormindo. E o meu padrasto chegou. E ele tentou me pegar essa noite. Eu fugi. E eu não estava mais aguentando aquela situação. E descobri que eu também estava grávida. Só que eu era uma criança. E eu não sabia o que fazer. Então eu contei para uma amiga da escola. Que teve a ideia de contar para a mãe dela. Para a mãe dela tentar me ajudar a sair de casa. Tipo, tem um lugar. Porque se eu contasse para minha mãe que eu estava grávida. Como que eu ia contar para minha mãe que eu estava grávida? Quem era o pai? Como é que eu ia fazer isso? Se eu nunca tive coragem de contar quando eu era criança. Como? Parece que eu estava num buraco. E essa minha amiga me deu essa luz. Essa esperança de me levar para a casa dela. Que se acontecesse alguma coisa eu poderia ficar com a minha mãe. E veio a notícia de que o meu irmãozinho nasceu, né? Nasceu prematuro. De sete meses. E quando eu vi o meu irmão. Sério. Eu mudei a minha vida. A minha imagem. A minha cabeça. Eu mudei tudo. E comecei a pensar que eu não podia ter aquela criança. Que estava errado. E eu estava com muito nojo da cara do meu padrasto. E eu estava... Mal com toda essa situação. Eu não estava mais aguentando viver tudo aquilo. Então... Eu comecei a pesquisar na internet todos os métodos. Que eu podia ter para poder abortar. E comecei. Tudo. Tudo que pudesse ter. Eu comecei. E foi assim. Eu um dia tomei um chá. Eu não vou ficar expressando o que eu tomei. Porque eu não quero ensinar isso para outras mulheres. Mas... Eu tomei uma mistura de duas coisas perigosas que desregulam o intestino. Os hormônios e o corpo da mulher. Inclusive colocando em risco a vida da mulher. Misturando ali dois produtos e ingredientes que pode dar distúrbio nos órgãos. Pode fazer eles ficarem desfuncionais. Não funcionar nunca mais. Colocando em risco a minha vida. E tomei esse chá. E tomei ainda mais do que eu deveria que tomar. Que já era perigoso tomar. E eu jorrava sangue. Esse dia minha mãe estava no hospital. Foi a oportunidade perfeita para eu poder tirar essa criança de dentro de mim. Porque não tinha ninguém me vigiando. Ninguém me olhando. Eu fiquei quase que o dia inteiro no hospital. Eu ficava no banheiro. Sangrando. Eu ficava sentada no chão do box do banheiro. Perto do ralo. Porque o sangue a descendo já ia direto para o ralo. Sabe? Eu quase morri. Eu quase morri. Eu tenho certeza que eu quase morri. Eu fiz tudo isso sozinha. Então eu fiquei mais doente do que eu já era. Eu fiquei doente por não ter ajuda. Por não ter apoio. Por não ter carinho. Por não ter atenção. Por não ter amor. Por ter sido estuprada a minha vida inteira. E nunca ter coragem de falar. E ficar do grávida. Passado por um aborto. Meu Deus. Muita coisa na minha cabeça. Até que eu... Um dia eu decidi buscar forças no amor do meu irmão. Porque quando meu irmão chegou em casa com a minha mãe. Que eu vi o rostinho dele. Eu me sentia viva. Eu me sentia pronta. Eu sentia que eu precisava defender aquele ser. E alguma coisa sobrenatural começou a acontecer dentro do meu coração. E aquela vontade de desistir da minha vida. Começou a renascer uma esperança no meu coração. Foi pela vida do meu irmão. Foi quando ele nasceu. E eu lembro que a gente começou a mudar. A gente mudava muito de cidade. De casa. E voltava para o interior. Ia para a cidade grande. Para o interior. Para a cidade grande. Era uma bagunça. Nossa vida desestruturada para caramba. E a gente mudou para o interior. Perto da família do meu padrasto. E ali eu fiz muitas amizades. Com muitas amigas e muitas pessoas. Parentes dele inclusive. Fiz amizade com uma amiga. Que a gente era muito unida. Isso eu tinha 12 anos de idade. A gente era muito unida. E ela foi lá para casa. E aí. O meu padrasto começou a mexer com ela. E quando ele mexeu com ela. O buraco foi mais embaixo. Foi totalmente diferente. Porque ela não aceitava. Só que ela não falou nada. E ela simplesmente se afastou de mim. Da minha vida. Da minha casa. Das pessoas de perto de mim. E eu sabia que era porque o meu padrasto. Tinha mexido com ela na minha frente. Bom. Ela simplesmente decidiu que. Eu precisava te contar. Ela mudou a minha cabeça. Mudou a minha vida. Me explicou que aquilo era errado. E que não podia deixar aquilo acontecer mais. E me deu forças para contar para minha mãe. E foi o que eu fiz. Eu decidi contar para ela. A minha mãe. Ela escolheu ficar com ele. Mesmo sabendo de toda a verdade. E no fundo. Eu acho que ela sempre soube. Eu acho que por conta dela ter dependência emocional e financeira por ele. Ela nunca colocou. Um ponto final. Ela preferia saber que ele abusava de mim. E ter ele do lado. Do que ser eu e ela. E ela não ter um parceiro como ele. Que por mais que fosse bom por fora. Por dentro ele sempre foi podre. E eu saí muito nova de casa. Né. Fiz 14 anos. Eu era obrigada a conviver com aquele monstro. Com aquela situação. Eu saí de casa. Me relacionei com um cara. Que me amava. Fazia tudo por mim. E eu não gostava dele. Eu só estava com ele. Porque eu queria sair da minha casa. Eu queria um refúgio. E ele merecia alguém melhor do que eu. Ele merecia alguém que valorizasse ele de verdade. Que cuidasse dele. E eu não era essa pessoa. E isso me fazia sofrer. Fazia entender que até pra eu ter um bom relacionamento. Eu preciso também ser uma boa pessoa. Senão eu não vou conseguir ser amada. E eu nunca fui amada nem protegida. Então eu voltei pra casa da minha mãe. Mas dessa vez era diferente. Lembra do meu pai? Do começo da história? Pois é. Eu falei pro meu padrasto. Que se o meu pai soubesse. Tudo que ele fez comigo. Que ele era um cara morto. Porque o meu pai é muito vingativo. O meu pai é ruim. O meu pai já matou pessoas. E não só o meu pai. Como a família dele. Contando com os meus tios. Os meus tias, avós, sobrinhos, primos. Todo mundo da família do meu pai. É da facção criminosa do Rio de Janeiro. E eu sei que se eu contasse. Ele ia ser espatifado em pedacinhos. Pra ele nunca mais me tocar. E aí foi quando meu padrasto realmente decidiu nunca mais tocar em mim. Bom. Hoje eu sou uma mulher. Sou casada há 10 anos com meu marido. Encontrei uma pessoa que me valorizasse. Que me ajudasse a superar os meus traumas. E mesmo ele não me dando um motivo pra desconfiar dele. Eu sou uma menina extremamente desconfiada. Não confio em nenhum homem. Nem no pai da minha própria filha eu não confio. Eu tenho uma filha. 7 anos. Que eu defendo ela com unhas e dentes. Não sei se acaba sendo super proteção. Mas é que a minha mãe não me deu nada. Então eu tento dar tudo isso pra ela. Ainda tô em processo de cura. Ainda tô em processo de entendimento. Ainda tô em processo de absorção. Ainda não consigo lidar com a situação. Acabei que eu e minha mãe a gente fala o básico uma com a outra. Porque ela até hoje é casada com aquele animal do meu padrasto. E eu sou triste. Saber que a minha mãe preferiu ele do que a mim. Por mais que eu tenha a oportunidade de fazer diferente dessa vez. Eu sinto que ainda existe uma cura pra ser perdoada. É gente. Eu não sei nem como que eu não chorei nessa história. Porque realmente ela é muito impactante. E triste. A gente não consegue entender realmente se essa mãe se fez de cega. Se essa mãe realmente nunca enxergou. Se o amor pelo padrasto cegou ela. A gente só sabe dizer que nosso país ele tá em alto pico, né? O índice de abuso sexual infantil. O abuso sexual infantil ele na maioria das vezes acontece dentro de casa. Com pessoas que nós conhecemos. Com pessoas que nós confiamos. Com pessoas que gostam muito do nosso filho. E enganam o nosso sentimento e o nosso coração. Por isso que não é sobre o outro. Sobre você e seu filho. Sobre a conexão que você tem com ele. Quando você cria um hábito de conversar com seu filho. De explicar pra ele o que pode e não pode. De dirigir. Direcionar o seu filho. Guiar o seu filho pra uma vida adulta. Você falar sobre educação sexual é um dos pilares. O corpo é seu. É um templo. Ninguém pode tocar. Se alguém tocar pode falar pra mim. Pode confiar em mim. Eu tô aqui pra te ajudar a solucionar os seus problemas. Mesmo você amando a outra pessoa. Seu filho tem que ser o primeiro lugar. E quando você cria uma conexão de respeito. Essa terceira pessoa não tem poder sobre o seu filho. Porque o seu filho vai usar você de escudo. Muitos filhos não contam pros pais. As agressões. Abusos que passam dos outros adultos. Porque sabe. Que a voz dele. Não é tão importante quanto a voz daquele adulto. Porque sabe que a mãe não confia nessa criança. Porque a própria mãe não deu confiança a essa criança. Tem crianças que mentem. Porque o adulto não soube criar uma conexão com essa criança. Então uma criança mentirosa. É culpa de um adulto irresponsável sim. Ai, mas eu converso com meu filho. Ele mente. Você não dá confiança pra ele. Por isso que ele mente. Não é só sobre o diálogo. Sobre a confiança. E a confiança está no respeito. A confiança está no carinho. A confiança está na amizade. Não na agressão. Na brutalidade. Na vingança. Na rivalidade. Então, o caso de hoje é um caso a se analisar. Em como você cuida do seu filho. Como você direciona o diálogo a ele. Porque é muito mais fácil. A gente impedir uma agressão. Do que eu ficar divulgando o número. Entendeu? Pra se acontecer o abuso. Você ir lá e denunciar. Se caso você esteja passando ou passou. Aí sim. O número de telefone é o número que você precisa recorrer. Numa situação dessa. Essa criança de 5 anos de idade. Que passou por uma negligência médica. Que deveria ter feito exames. Deveria ter colocado mais a risca. Deveria ter realmente. Importado com a vida de uma criança de 5 anos. Que estava fazendo uma cirurgia. Nas partes genitárias. Isso é muito suspeita. Ter saído impune de uma situação dessa. É muita falta de noção de uma mãe. De um pai. E até mesmo de pessoas próximas. De não terem duvidado. De não terem dado confiança pra essa criança o suficiente pra ela se abrir. Por isso que a gente precisa continuar batendo nessa tecla. Até esses índices acabarem por final. Por tudo. Enfim. Sem contar da parte do aborto. Que é uma das partes mais tristes e dolorosas da vida dessa menina. O que eu te desejo hoje é cura. Pro coração de quem tá passando por isso. Quem passou por assédio. Por estupro. Por abuso. Por aborto. Que você tenha cura. Que você consiga encontrar alegria dentro de si. Que você se sinta querida. Amada. Se você puder deixar uma mensagem de amor pra essa vítima. Deixe nos comentários. Se você tiver passado por algum caso. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.